Música Meu secretário, pontapé hoje, mas acredito que vocês já estão trabalhando muito para a realização de mais um arrancadão e da Expo também. É, sem sombra de dúvidas, o evento mais esperado do ano. É, não só de Serranópolis, não só o nosso, mas também a gente sente que a região, né? Então, se conversa com o pessoal da região, quando comenta que esse ano vai ter o Jerico, o pessoal fala, ó, que legal, esse ano vai ter, quando vai ser e tal. Então, essa noite, né, é uma noite que marca o lançamento, como você comentou, não é um serviço que começa agora e não é um serviço de uma pessoa só, é um grupo de pessoas que estão trabalhando já há alguns meses já, toda a comissão, cada pouco uma reunião para definir isso, definir aquilo. Então, essa é a noite que nós definimos, então, para marcar e apresentar para vocês da imprensa, para os empresários da região, para os jeriqueiros, para a comunidade em geral, o que nós teremos de 14 a 16 de novembro em Serranópolis e Iguaçu, que é o 9º Arrancadão de Iricos, a Expo Serranópolis 2014, e aí vem outros eventos aliados, né, como você pode ver aqui na apresentação dessa noite, nós teremos Bang Jump, nós teremos também a exposição de carros antigos, rodeio todas as noites e também shows sertanejos e baile com a banda real. Então, vai ser bastante, são três dias aí, de bastante eventos, de eventos bastante intensos aí para o pessoal se divertir em Serranópolis. Muito bem, quem estiver interessado já de participar do evento, de repente, sendo um expositor, pode procurar a Associação Comercial. Perfeito, o pessoal que procura o estande interno, procure diretamente a Associação Comercial de Serranópolis e Iguaçu, o Rosumauri, que é membro da Associação Comercial, ele vai ficar responsável pelos estandes internos. Estandes externos, então, fica responsável o Valdeci Luiz Sen, que é o secretário de Agricultura, conhecido como Nego, né, o Nego Sen. A parte de camarotes também do Arrancadão de Iricos, o pessoal procura nós na secretaria lá, que é a Josi, a Sueli e a Rúbia que ficaram responsáveis, né. Quem tiver alguma dúvida a respeito também de todo o evento, pode me procurar. Os iriqueiros podem procurar o pessoal do esporte ou nós mesmos da secretaria, o pessoal que quiser se inscrever, né. Lembrando que não é um evento só para os iriqueiros de Serranópolis, né. Eu sei que o programa de vocês tem uma abrangência regional, então convidar também os iriqueiros de toda a região, o pessoal que tem o Jirico, que tem interesse de correr conosco, ligue para nós, participe. A inscrição é gratuita e são mais de 60 mil em prêmios para o Arrancadão de Iricos. Prefeito, eu acredito que muita gente na expectativa já do Arrancadão e da Expo e o evento está sendo lançado hoje. Realmente nós estamos lançando bem antecipado, nós estamos aqui agradecendo as empresas, agradecendo a comissão organizadora, que nós temos aí um conjunto, a Associação Comercial e o nosso pessoal da Prefeitura. E essa é a nossa festa e não é só o Arrancadão de Iricos. Nós vamos ter várias coisas, nós vamos ter a Expo Serranópolis, nós vamos ter o rodeio, nós vamos ter sábado à noite um show grandioso, com um baile também, uma dupla muito de nome, né? E nós vamos também ter show durante o rodeio, na sexta-feira começa com o show. Então várias atrações, gastronomia, nós vamos estar aí divulgando bem esse evento. E fizemos o lançamento, queremos agradecer vocês do 40 Minutos, que estão sempre nos ajudando e estão sempre divulgando Serranópolis de Iguaçu. E a nossa festa vem aí. E queremos, com certeza, fazer uma festa para ficar na história. E essa festa é feita pelos agricultores do nosso município. É eles que vêm aqui com o jirico deles, eles tiram lá da lavoura e vêm aqui, fazem a festa, correm no barro e nos divertem. E, com certeza, a premiação que eles vão ter não paga o que eles vêm aqui correr, mas sim é a gratificação deles virem aqui apresentar o jirico deles. E, com certeza, a gratificação deles virem aqui apresentar o jirico deles.